Mas o que é isso que estamos em um salão? Me escute quanto te vão me ir Mas te mil vezes cantarão O que não morra cai no salão E onde quer que você vá Me escute quanto te vão me ir Mas te mil vezes cantarão O que não morra cai no salão Me escute quanto te vão me ir Me escute quanto te vão me ir